que eu estou como docente da UFRN, né, então essa parceria sempre foi muito benéfica, é uma parceria da academia com o setor privado, é algo que hoje é importante, a gente percebe que as pesquisas, elas têm uma importância para a sociedade, quando a gente consegue ver, né, um retorno, não, nem sempre imediato, mas sim um retorno para a sociedade, que a gente pode às vezes considerar como extensão também, mas a pesquisa, ela também tem um dos desfechos secundários da pesquisa e a gente conseguir contribuir de alguma forma para a sociedade, e é isso que o nosso grupo de pesquisa, ele tem tentado através dessa parceria, né, com a UFRN, com a academia e o setor privado. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é fruto desse, são resultados obtidos através dessa parceria ao longo aí de um pouquinho mais de 10 anos, né, então, desde a minha iniciação científica na UFRN, eu sou bióloga formada na UFRN, desde a minha iniciação científica, eu trabalho com vias de reparo de DNA e com instabilidade genética, genômica em geral. E foi também objeto, foi tema também da minha dissertação de mestrado e da minha tese, trabalhar com reparo de DNA em células de mamíferos, e ao longo desses anos na liga, a gente começou a perceber a importância, né, dessas síndromes de predisposição ao câncer, né, síndrome hereditária de predisposição ao câncer, a partir também de descobertas, né, a gente acompanhou essa evolução na parte científica da literatura, que foi conhecendo melhor essas síndromes, trazendo mais mais informação, mais protocolos de como conduzir esses pacientes, primeiramente de como identificar os pacientes e, segundamente, em como conduzir, e a gente acompanhou, então foi justamente nesses últimos 10 anos que isso vem sido, né, de alguma forma mais demistificado, vamos dizer assim, e o nosso grupo acompanhou essa evolução dessas, do conhecimento dessas síndromes. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês são informações de pacientes que nós temos nesses três cortes, lá na liga contra o câncer, né, que é a síndrome de câncer de mama hereditária, que majoritariamente é um defeito na via por recombinação homóloga, né, de reparo de DNA. Vou falar também no segundo momento dessa síndrome hereditária de câncer coloretal, que é um defeito no sistema de base de reparo por mesapareamento de base, também no sistema de reparo por excisão de base, né. E, por último, vou falar também dessa síndrome chamada xeroderma pigmentoso variante, que é um defeito na síndrome de síntese translesão, que a gente não pode falar que é uma via de reparo de DNA, mas, assim, de tolerância, né, a lesões na molécula do DNA, que foi tema da minha tese de doutorado, e, assim, vias realmente ao acaso, aqui no estado a gente acabou encontrando famílias, né, em regiões diferentes, famílias, com essa síndrome e com mutação ainda não descrita, tá ok? Então, eu vou dividir a minha fala nesses três temas, nesses três tópicos, que são as síndromes que atualmente a gente trabalha no laboratório. Então, eu quero só deixar claro que, se vocês quiserem fazer perguntas, eu não tenho a pretensão de fazer tudo num bloco e depois pegar as perguntas, eu posso ir parando ao longo dessa, da minha fala, né, para ser algo bem informal. Então, podem ficar à vontade de perguntar, ou se preferirem anotarem as perguntas para o final, ok? Então, aí na nossa cidade maravilhosa, né, então eu vou apresentar esses resultados de estudos de oncogenética, né, em Natal. Então, como eu falei inicialmente, a gente tem essa parceria entre o hospital e a universidade. Então, o hospital, a Liga Contra o Câncer, não tem um laboratório molhado, a gente não tem um laboratório para análise de biologia molecular, de genômica, né, os pacientes estão lá, é um, realmente um fluxo muito grande, a Liga tem uma capacidade muito grande de atender pacientes, inclusive de estados vizinhos, a gente pega muito pacientes da Paraíba, mas eles não têm laboratório, né, então na universidade a gente tem todo um aparato, a gente tem uma infraestrutura de equipamento, né, que esses equipamentos foram adquiridos através de diversos editais ao longo desses anos, junto com a professora Lucimara, lá no Departamento de Biologia Celular e Genética. Então, a gente tem uma infraestrutura muito importante, assim, muito robusta para análises de genética, biologia molecular como um todo. Então, daí nasce uma parceria, né, quando a gente não tem na universidade os pacientes, a gente tem a infraestrutura e no hospital a gente tem os pacientes e não tem a infraestrutura. Então, é o tipo de parceria ideal, onde ambos os lados saem ganhando. E essa parceria, ela se dá também com alguns, algumas universidades internacionais. Então, o Gustavo Russi é o instituto onde eu fiz o meu mestrado e doutorado e nós temos até hoje uma parceria bem sólida com o grupo, né, de genômica do câncer lá, foi o grupo que eu passei seis anos. E a Universidade de Washington foi uma parceria muito importante para o início do sequenciamento, ainda em 2009, 2010, onde a gente tentava sequenciar os pacientes com 72 amplicons para o BRCA1, por exemplo, tudo por Sanger, né, que é o sequenciamento de DNA capilar, que é um pouco mais laborioso, é uma técnica mais, exige muito design de primers, validação, montagem, né, do contigo. Então, foi algo que a gente aprendeu devido a essa parceria lá com a Universidade de Washington, né, então foi algo que no início ajudou muito o grupo como um todo, né, tanto eu como orientadora, API, quanto os alunos também, né, se empreitada de sequenciar os genes de predisposição ao câncer, que são genes enormes, né, BRCA1 e BRCA2 tem aí 80 quilobases, então é realmente algo bem laborioso. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar falando dessa síndrome hereditária de câncer de mama. Antes de falar de câncer de mama, da síndrome, só dizer para vocês que agora, em setembro de 2020, a síndrome mudou de nome, né, então o NCCN, que é o guideline mais reconhecido cientificamente, né, o protocolo que realmente geneticistas, clínicos, eles seguem, eles consultam esse protocolo para saber como conduzir o paciente, eles mudaram o nome da síndrome para síndrome de câncer, câncer de mama, ovário e pâncreas, né, então a gente, eu vou falar mais de câncer de mama, porque esses estudos foram conduzidos há três, quatro anos atrás, ainda não tinha a síndrome, não tinha o câncer de pâncreas, né, o câncer pancreático, no nome da síndrome, tá? Mas só para dizer para vocês que aproximadamente 12% da população feminina vai desenvolver em algum momento o câncer de mama, então é um câncer muito frequente na população mundial, em torno de 10, não chega nem a 15, mas em torno de 10% desses diagnósticos, eles têm relação com a hereditariedade, né, a gente erra, a gente herda a predisposição, a gente herda a mutação que pode predispor, né, ao aparecimento do câncer, normalmente de forma precoce e mais agressiva do que o câncer esporádico. Então, apesar de ser raro, né, de ser acometer uma pequena porcentagem da população feminina, é muito importante a gente conseguir diagnosticar essas famílias, essas mulheres e os homens também, acometem homens também, para que eles se beneficiem de medidas, de redutoras de risco que a gente fala. Então, é um acompanhamento que é diferenciado de uma família que tem um câncer esporádico, né, algum familiar que teve um câncer, mas que não tem uma herança. Então, o acompanhamento dessa, desse indivíduo, ele é diferente daquele indivíduo que é diagnosticado com câncer de mama hereditário, né. Então, as características principais, é, para que a gente consiga identificar na população em geral quem são essas famílias, quem são esses indivíduos que têm essa predisposição, é primeiro um padrão de herança autossômico dominante, então, ou seja, todas as gerações a gente consegue identificar indivíduos com diagnóstico, né, de câncer, aí de próstata, mama, ovário, no caso dessa síndrome. O diagnóstico, normalmente, ele é precoce, então, podendo iniciar antes dos 35 anos, né, pacientes que tenham câncer de mama triplo negativo, né, que não tem a marcação de três proteínas na imunohistoquímica, que é o receptor de estrógeno, receptor de progesterona e o fator de crescimento R2, então, a gente chama esse de tumores triplo negativo, antes dos 60 anos, então, isso também é um critério para a gente já tentar, né, já estudar se aquela família, ela tem uma mutação germinativa nos genes, que a gente vai falar um pouquinho, quando um único indivíduo tem mais de um câncer primário de mama, né, câncer de mama masculino por si isolado, uma família com, algum indivíduo com câncer de mama masculino isolado deve ser investigado também para mutação germinativa, e a ancestralidade judeu-askenazi, que a gente vai falar um pouco disso pelo fato de terem muitos, de existirem casamentos com sanguíneos, né, então a gente acaba aumentando ainda mais o risco da aparição, da frequência dessa mutação em indivíduos, né, com ancestralidade judeu-askenazi, tá. Então, essa síndrome de câncer de mama hereditário, ela é uma síndrome que majoritariamente tem mutação nesses dois genes chamados BRCA1 e BRCA2, certo? Porém, quando a gente olha aqui, ó, o câncer de mama, outros genes, eles também são descritos que contribuem para esse aumento de risco, né, de um diagnóstico de câncer de mama hereditário, certo? Então, existe uma sobreposição da participação desses genes nessas síndromes. Então, não é que cada tecido vai ter um único gene responsável pela predisposição ao câncer. Então, existe uma sobreposição dessas mutações e por isso que a gente classifica, eu volto depois, em genes de alto risco, de risco moderado ou de risco ainda desconhecido. A gente não conhece por não ter uma quantidade de pacientes suficientes em segmento, né, em acompanhamento clínico para entender qual o risco de pacientes, de indivíduos que tenham esses novos mutações nesses novos genes. Então, nessa primeira coluna, esses genes de alto risco, que são genes já bem descritos na literatura, já tem populações estudadas aí com follow-up mais de 20 anos, a gente sabe que esse risco, ele pode ser, né, de pelo menos quatro vezes, quando comparado a indivíduos que não têm a presença de mutação germinativa. Pode predispor a outros tipos de câncer, que eu falei para vocês, devido a essa sobreposição de fenótipo, e existem protocolos, né, que embasam, são protocolos que dão uma segurança, tanto para o geneticista, que vai dar o diagnóstico para o paciente, quanto para o clínico, que vai fazer o acompanhamento desse paciente. Então, ele sabe exatamente quais são os exames que devem ser realizados, com qual frequência, para que, caso aconteça um desenvolvimento de um câncer, a gente não pode isentar, não pode dizer que vai ser totalmente isento, não, mas caso aconteça o desenvolvimento de um câncer, a gente consegue diagnosticar no estado precoce, que isso é muito importante para o prognóstico do paciente. Existem os genes de risco moderado, então são genes que podem aumentar esse risco de duas a três vezes, né, em relação àquela população de câncer de mama esporádico, também pode, para outros tipos de câncer, né, a predispor para outros tipos de câncer, mas os guidelines, eles são limitados, né, então por isso é importante, sempre que existe a hipótese de que aquela família tem uma predisposição para síndrome de Lynch, Lifraumene, ou mesmo de mama e ovário, solicitar só o painel de genes que tenham uma abordagem clínica suficiente para aquele paciente se sentir seguro. Hoje, a gente sabe que um diagnóstico de mutação positiva em um paciente, de um gene que a gente não sabe o que fazer com o paciente, tem um benefício, ele é o contrário, ele acaba gerando um estresse maior para o paciente do que um benefício, de fato, de um acompanhamento mais de perto, né, para aquele paciente. Então, isso pode ser, às vezes, duvidoso em relação ao benefício. Não sei se eu fui claro, eu falei, mas eu acho que eu fui claro. E esses genes, que a gente chama os genes mais novos, são genes que a gente está descobrindo agora, eles foram descritos recentemente como também sendo genes relacionados com câncer, síndrome de câncer hereditário, mas que a gente está começando ainda a entender qual a implicação desses genes, de fato, no risco a desenvolver o câncer, né. Então, os genes BRCA, né, o BRCA1 e BRCA2, foram os primeiros a serem descritos lá em 1990, pela doutora Mary Claire King, que foi a pesquisadora que nos auxiliou lá em 2010, na Universidade de Washington. Então, ela foi a geneticista a descrever, né, a importância desses genes nos cânceres de mama hereditário. E a gente sabe hoje, né, que o risco da população que tem essa mutação, ou no BRCA1 ou no BRCA2, para câncer de mama até os 70 anos, é de até 87%. Quando a gente compara com a população em geral, o risco é de 8%, então realmente é um risco aumentado, e esse aumento, ele acende um alerta, né, para essas famílias, e por isso que é importante, tanto a identificação dessas famílias, para aquelas características que eu mostrei inicialmente, que isso se dá através de uma consulta de aconselhamento genético, né, e a identificação da mutação auxilia, na verdade, dá uma segurança maior para o médico, que normalmente é o oncogeneticista, que vai acompanhar. Apenas o histórico de câncer na família, sem a presença de uma mutação, não dá direito, não, não, não é que não dá direito, mas não, não, não existe a necessidade de medidas redutoras de risco, nesse caso, né, o paciente, ele pode ser acompanhado sem ter o teste genético, mas o clínico não vai poder aplicar aqueles protocolos de acompanhamento. Não sei se eu fui clara, mas ele não pode, por exemplo, sugerir uma cirurgia redutora de risco, se o paciente tem só o histórico familiar, mas não tem um teste genético comprovando a presença de uma mutação, certo? E para câncer de ovário também, que é um câncer, é pouco frequente na população, mas é um câncer silencioso, muito perigoso, normalmente quando o diagnóstico ele é realizado, esse câncer ele já está num estágio avançado, então pacientes com a mutação nos genes ou BRCA1 ou BRCA2 tem um risco de até 44%, até os 70 anos, de desenvolver câncer de ovário, então isso também é muito importante ter em mente do benefício do rastreamento desses pacientes, né, de forma precoce. Então, os indivíduos que potencialmente têm a presença de mutação nesses genes que a gente falou, seja ele de risco moderado ou de risco alto, eles são identificados através de uma consulta de aconselhamento genético, que é uma consulta multidisciplinar, onde o indivíduo, ele pode não ser um paciente, ele pode não ter um diagnóstico pessoal de câncer, mas ele pode estar preocupado, né, com o risco por ter diversos parentes de primeiro grau com diagnóstico, então pode ser ou paciente ou um indivíduo assintomático da família que procurou o aconselhamento genético para entender se aqueles casos de câncer na família estão relacionados e se ele pode ter o risco, né, de ter um câncer também. Então, nessa consulta, que é uma consulta multidisciplinar, na Liga, sou eu, Ana Hélida, que é a psicóloga, e Silvio Salles, que é o oncologista, o oncogenetista, não, oncogeneticista, posso falar assim, ele é oncologista e fez mestrado agora em oncogenética. Então, nós três atendemos os pacientes e a gente, a partir dessa consulta, a gente vê a necessidade, né, de se solicitar o teste genético para aquele indivíduo. Então, nem toda, nem todo indivíduo que vai passar pela consulta do aconselhamento genético vai ter critério, de fato, para fazer o teste genético, né, então, aí em torno, eu diria, de 15% até a 20%, a gente não solicita teste, um pouquinho até mais do que isso, porque, às vezes, o paciente vai relatar o histórico familiar do lado da mãe e do lado do pai, e vai falar de câncer de pele, o carcinoma basocelular, ou um carcinoma epidermódico, que é o câncer de pele que mais tem na população, né, que esse está relacionado com a luz ultravioleta, não tem nada a ver com herança, ou, às vezes, é um câncer de pulmão tabagista, ou câncer de cabeça e pescoço de um etilista, então, esses tipos de câncer, que tem muito mais um componente ambiental do que um componente genético, eles não entram para cálculo, eles não entram para cálculo de risco, para definição, né, de solicitar ou não o teste genético. Então, por isso que essa consulta é importante, porque o indivíduo, ele está preocupado por ter a presença de muitos casos na família, mas quando a gente desenha o heredograma, né, que é a árvore genealógica, e a gente coloca os diagnósticos sempre atentando para o tipo de diagnóstico e para a idade de diagnóstico daquele familiar, às vezes, num todo, são muitos casos, mas não existe uma relação, de fato, hereditária para aquela família. Então, por isso que essa consulta, ela é muito importante, ela é realmente o início, para a gente entender se precisa ou não. Aqueles indivíduos que não precisam fazer teste genético, o que a gente percebe que, às vezes, é até, eles ficam até tristes, assim, nossa, mas eu não vou precisar fazer o teste genético, e a gente fala, não, olha que coisa maravilhosa, não existe um risco na sua família, então, o teste, ele é totalmente desnecessário, então, não tem para que a gente solicitar um teste genético, se não tem os critérios bem definidos, que a gente não vai inventar, a gente vai seguir, né, os protocolos, não existe benefício em solicitar o teste naquelas famílias que não atendem critério. Então, isso é, assim, bem, a gente tenta enfatizar, tem alguns indivíduos que, de qualquer jeito, eles querem fazer o teste, mesmo não tendo critério, eles acham que isso, de alguma forma, é, vai deixar, vai tirar um pouco o risco, digamos assim, mas a gente tem que explicar que isso não existe, né, se não tem necessidade, se não tem critério para fazer aquele teste, o ideal é que ele não faça o teste. Além de ser um teste custoso, o valor desse teste, ele é alto, né, e pode vir o que a gente chama de uma variante de significado incerto, que é um avus, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês, que a gente não vai saber o que fazer com esse paciente, então ele pode ter um estresse pela presença de um avus, sem nenhum, nenhum critério clínico, né, para acompanhamento dessa avus. Então, enfim, são alguns desafios que a gente encontra no dia a dia, e por isso a necessidade da consulta multidisciplinar, então logo no início eu atendia sozinha esses pacientes, né, através de um projeto de pesquisa, e aí eu percebi que eu precisava de uma psicóloga comigo, né, então Ana Helder, ela está agora há seis anos com a gente, e ela é a psicóloga do aconselhamento genético, e é essencial a presença dela, principalmente porque é uma doença que mexe com a família como um todo, né, o diagnóstico, e principalmente quando a gente fala de síndrome de predisposição ao câncer, a gente tem diversos membros da família com diagnóstico, então isso já tem um peso na família, isso às vezes se for um diagnóstico pessoal de câncer, aquele indivíduo já chega numa situação muito frágil para a gente, e a gente tem que saber colocar todas essas informações, que são informações científicas, técnicas, mas mantendo também a parte humana, né, de que aquele indivíduo ele está atualmente em tratamento, por exemplo. Vocês estão me escutando? Tá tudo ok até aí? Eu tô sem ver. Então, no final dessa consulta de aconselhamento genético, tem duas opções, ou pede-se o teste, ou não pede-se o teste. Quando não se pede o teste, não tem retorno para a consulta, somente quando aquele indivíduo não tinha as informações necessárias. Então, por exemplo, não, eu acho que foi câncer de colo de útero, colo de útero é HPV, mas não, se for de corpo de endométrio, isso muda tudo, porque aí a gente já pode pensar numa síndrome de Lynch, por exemplo. Então, quando a gente fala que não precisa do teste genético, normalmente é um endpoint, o paciente não volta. Só quando ele fala, ó, falei com, normalmente é a matriarca da família, e ela me disse que aconteceu isso, isso e isso. Então, a gente pega as informações e volta para a consulta. Mas, normalmente, isso não acontece. São poucos casos que esse histórico familiar de câncer, ele é revisado, né? Até porque a gente tem uma cultura de não falar a palavra câncer, as pessoas falam CA, muitas famílias escondem o diagnóstico, então, às vezes, a pessoa fala que foi na consulta de aconselhamento genético e fala o que é, e aí diz, não, é, mas eu tive câncer. A pessoa, nossa, como você teve câncer? As pessoas tendem também a ter esse estigma, né, com o diagnóstico de câncer. Mas, na segunda opção, quando tem a necessidade do teste genético, a questão é, quais são os genes que vão ser sequenciados, né? Antes, a gente tinha essa cultura de sequenciar, ampliar o painel, sequenciar o máximo que a gente puder. Só que, com o avanço das técnicas de sequenciamento por, o next generation, né, sequenciamento de próxima geração de DNA, a gente passou a identificar muitas variantes de significado incerto, as VULS, né? Porque a gente aumenta a quantidade de genes sequenciados, melhora a cobertura e aparecem essas VULS pipocando de todo lado e o laboratório, ele tende a colocar isso no laudo, né, no report. E aí, a gente, essas VULS, se a gente pedir um gene que não tem relação com a clínica daquele paciente, a gente não vai saber o que fazer com essa VULS. Então, isso pode ser inconclusivo para o aconselhamento genético. Como eu falei, isso pode gerar um estresse, porque a gente não vai poder propor nenhuma medida de rastreamento para aquele paciente. Então, os melhores resultados, o que a gente mais se sente seguro é, sim, existe uma mutação patogênica, né, uma variante patogênica, ou não. A ausência total. Então, a gente sabe o que fazer com esses dois extremos. Quando é no meio, quando existem essas variantes de significado incerto, que normalmente ali a mutação na proteína, quando a gente olha na proteína, é um resíduo bem conservado. Eles falam, assim, quase tudo, mas na hora de definir é um abuso. Ou porque não tem frequência no banco de dados, ou porque não foi descrita, né? Então, a gente fica sem saber o que fazer com esses indivíduos, com a presença de VULS no resultado. Então, essas são as, de acordo com o Colégio Americano de Genética Médica, essas são as possibilidades de resultado que vem lá no laudo, né, após o sequenciamento e a chamada da variante pela bioinformática. Então, o laboratório, ele tem que reportar uma dessas cinco categorias, né? Então, eles são classificados de um a cinco. Então, quando tem os extremos, patogênica ou benigno, né? Benigno, normalmente, não vem benigno, vem dizendo a ausência de variantes patogênicas. Então, isso, a gente olha a cobertura do teste e, normalmente, as coberturas são excelentes, né? 50 vezes ou mais de profundidade, cobrindo 100% da sequência codificante e, muitas vezes, flanqueadoras também, né? Desses genes. Então, a gente se sente seguro de dizer que, realmente, foi investigado, foi sequenciado toda a sequência daqueles genes que a gente solicitou. O que se deu negativo, realmente, é um negativo. Não é um falso negativo quando, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente tinha painéis que ficavam sequências, regiões gênicas não cobertas ou com a profundidade bem baixa, né? Menos de 30 vezes. Aí, a gente não sabe se a técnica não foi capaz de identificar a presença daquela variante ou se, realmente, não existe, né? Então, hoje, isso não acontece. É muito raro. Os laboratórios, realmente, eles têm os painéis validados até para a CNV e, assim, são bem seguros os últimos resultados que a gente tem recebido desses laboratórios comerciais. Eu estou falando, tá, gente? Os laboratórios comerciais. Então, na presença de uma mutação patogênica, existem essas três opções. A primeira opção, o paciente não vai fazer nenhuma cirurgia, nenhuma abordagem terapêutica, vai só acompanhar e esse acompanhamento, dependendo da mutação, dependendo de qual gene está mutado, ele pode mudar esse acompanhamento. Como que a gente sabe? Lá no NCCN, no Guideline. Então, o NCCN, ele traz, é tipo uma cartilha, ele vai trazendo o caminho. O diagnóstico foi esse, a mutação é essa. É uma mutação CNV, é a mutação pontual. Como fazer? Tem tudo explicando. Então, a gente segue a cartilha, segue o protocolo da forma que está lá. Então, nesse caso do follow-up clínico é Sílvio. Lá na liga, a gente tem o ambulatório de alto risco. Então, é uma pequena fração dessas pacientes que vão ter mutação patogênica. Então, a gente consegue organizar uma agenda para Sílvio, só de pacientes com a presença de mutação patogênica. Então, é um ambulatório de alto risco que foi, como que eu falo isso? Foi um prêmio que a gente conseguiu. Foi muito difícil a gente instituir isso na liga para o SUS, né? O paciente não vai pagar por isso. Mas hoje a gente conseguiu. Foi realmente uma vitória. Aí, ao longo de muitos percalços dessa trajetória, ter esse ambulatório de alto risco lá com o Sílvio. A segunda opção é uma quimio prevenção. Então, não são todas as síndromes que vão se beneficiar de uma quimio prevenção. No caso de mama e ovário, existe a estender o uso do tamoxifeno, né? Por até 10 anos. Então, foi mostrado que isso pode, sim, trazer um benefício, né? Para diminuir o tempo de recidiva ou de um novo diagnóstico. Então, pode haver aí a extensão do prazo do tamoxifeno, como quimio prevenção. E a última opção são as cirurgias redutoras de risco, né? Então, mais uma vez, a gente está falando aqui para câncer de mama e ovário. As cirurgias redutoras de risco podem ser a mastectomia, né? A adenomastectomia bilateral, redutora de risco. Ou oforectomia também, que é a remoção dos ovários, também bilateral. Então, foi o que ficou muito mediático por causa da Angelina Jolie, né? Alguns anos atrás. Que ela tem uma mutação patogênica no BRCA1. Então, sim, ela tinha benefício de fazer tanto a mastectomia, né? A adenomastectomia redutora de risco, quanto a alforectomia. Então, tem sim um benefício. O risco é diminuído, mas a gente não pode isentar a um novo diagnóstico. Porque as células ainda estão lá. Então, essas cirurgias redutoras de risco, elas não são estéticas. Elas não vão ter um resultado estético como a prótese. Porque tira-se muito tecido para que esse risco seja diminuído. Mas a gente não pode isentar que um novo câncer possa se formar. Então, só frisando nessas variantes de significado incerto. Eu vou falar menos, porque já foram 40 minutos, né? E eu ainda estou na primeira síndrome. Então, eu acho que eu vou acelerar um pouquinho. Essas VUZ, a gente não pode tomar decisão clínica baseada nessas VUZ. Então, é só o paciente ter noção. Hoje, os laboratórios comerciais, eles fazem atualização no banco de dados deles. Para ver se aquela VUZ foi baixada para um polimorfismo, um benigno. Ou se ela foi e subiu de categoria para um patogênico. O que é muito raro de acontecer. Mas eles entram em contato com o paciente, caso isso aconteça. Então, esses são os resultados do estudo do nosso grupo. Que foi a tese de Ana Rafaela. Onde a gente acompanhou 157, eu acho, pacientes. Deixa eu ver onde é que tem. Eu acho que foi 157. Isso, 157 pacientes. Está aqui se a gente juntar essas duas colunas. Com o diagnóstico de câncer de mama e sem o diagnóstico de câncer de mama. 157. Então, o que a gente observou na nossa população. É que os critérios clínicos, eles obedeceram o que estava descrito na literatura. Tumores triplo negativo. Tumores de alto grau nuclear, né? E grau histológico. E aumento de diagnóstico de câncer de mama bilateral. Que são características dessa síndrome já bem descritas. Então, mais uma vez, a curva de sobrevida que a gente espera para pacientes com mutação e sem mutação. Ela é diferente. A gente percebe que o prognóstico dos pacientes que tem a presença de mutação germinativa. Ele é um pouco mais reservado. O que a gente observou também na nossa população. E quando a gente compara genes de penetrância moderada e de penetrância alta. A gente não viu uma diferença. Que é esse gráfico aqui na letra D. Então, a maioria dos pacientes teve resposta completa. A terapia, que foi o ACT, que é o padrão também para o câncer de mama. A adriamicina, ciclofosfamida e taxol. E 6% tiveram resposta parcial. Eu não vou passar essa tabela um a um. Mas, na nossa população, a gente identificou mutações novas. Que não estavam descritas anteriormente. E também mutação em genes que também não tinham mutação descrita até o momento. Esse artigo foi de 2018. Mutações no gene ATR. Em heterozigose. Em famílias de predisposição. Famílias com câncer de mama hereditário. Não tinham sido descritos até o momento. E a gente tinha uma família aqui, com mutação em ATR. Uma mutação patogênica, que foi a mutação nova. O mesmo jeito no gene ATM. Também a gente teve uma mutação nova, que não tinha sido descrito anteriormente nos bancos de dados. Então, aqui são só alguns heredogramas para ilustrar a presença dessa herança ser autossômica dominante. A gente percebeu, em várias gerações, pacientes com diagnóstico precoce. A gente consegue ver aí a diagnóstico com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Pessoas com diagnóstico precoce. A gente teve um paciente com câncer de mama masculino. Com metástase óssea. E quando a gente olha o heredograma desse paciente, é algo impressionante. Então, era uma grande deleção no Exxon 14 do GNBRCA2. 3.492 nucleotídeos de deleção. Então, a gente está acompanhando os dois filhos dele. E essas meninas, as duas meninas que tiveram diagnóstico, elas não moram aqui no estado. Elas moram na Paraíba. Então, a gente tenta acompanhar por ligação telefônica, mas ainda não é tão fácil o acompanhamento para fazer elas virem até a liga. A gente liga mais para saber se fez o exame, se está tudo bem, se tem algum sintoma. Então, uma curiosidade, quatro, dentre nove mutações de BRCA1, quatro dessas mutações, são essa mutação de ancestralidade judeu-askenazi. A gente sabia que, historicamente, o Nordeste do Brasil, ele foi colonizado por judeus, por novos cristãos que fugiam da Inquisição. Então, a gente esperava ter uma ancestralidade, mas foi mais do que a gente esperava. E é uma mutação muito bem descrita, é uma das top 5 em BRCA1. E a gente conseguiu identificar. Então, em parceria com a Andria e com o Ney, na UFPA, a gente realizou análise de ancestralidade desses pacientes. E, como a gente esperava, a população tem uma ancestralidade majoritariamente europeia, mais do que indiano ou africano, indiano que eu falo é ameríndio, índio brasileiro. E, sem mutação ou com mutação, não muda, o perfil é o mesmo. Então, a população é mesmo, mais da metade da população tem descendência europeia. Essa foi outra análise que a gente fez, se os pacientes, as pacientes estariam dispostas a fazer, a passarem por uma redução, uma cirurgia de mastectomia redutora de risco. Então, a gente percebeu que a maioria está disposta, sim, a fazer a cirurgia redutora de risco, ou já fez. E, quando a gente olha, né, de acordo com a idade, essa idade de 40 a 59 anos, que tem aquelas mulheres que são mais destinadas, têm mais vontade, realmente, de fazer essa cirurgia redutora de risco. Então, como conclusão dessa primeira parte, que é a parte mais demorada, gente, então, eu acho que eu consigo terminar em uma hora. A gente conseguiu identificar três variantes novas, né, no nosso coorto, para 657 pacientes. Esse estudo mostrou que a população tem uma ancestralidade europeia, né, majoritária. As pacientes, como a gente esperava, que têm mutação germinativa, têm um prognóstico mais reservado. E a interpretação dessas VULS ainda é um desafio, né, e, infelizmente, o aconselhamento genético, ele pode ser inconclusivo em algum momento. A segunda e a terceira síndrome, são síndromes que são síndromes recessivas. Então, de todas as síndromes de predisposição hereditária, né, alcância, essas duas são as recessivas, que é a MAP, a que se vocês conseguirem ver nesse... Ops, deixa eu voltar. Nesse... Vocês estão conseguindo ver o meu apontador? Deixa eu ver aqui. A gente consegue ver que a MAP, né, é uma síndrome de herança autossônica recessiva, né, então é essa síndrome aqui, ó, tem a câncer de colo, né, câncer coloretal, ou polipose, né, aí tem aqui a polipose adenomatosa, dominante recessiva. A recessiva é quando, então, a gente tem a mutação nos dois alelos, né, então a gente, essa mutação, quando acomete esse gene multi-YH, essa síndrome MAP, o nome MAP, é polipose associada ao multi-YH, que é esse gene, e esses pacientes, eles vão ter um diagnóstico, quando eles têm os dois alelos, eles vão ter o diagnóstico de polipose, então é um tapete de pólipos, principalmente no trato digestório inferior, eles são incontáveis, às vezes, desses pólipos, então, na colonoscopia, eles colocam que é mais do que 100, mas realmente, nem sempre, nem na peça cirúrgica, dá pra contar, porque é um tapete desses pólipos adenomatosos. Então, isso começou, durante os últimos três anos, a gente recebeu sete pacientes, né, com câncer de mama e câncer coloretal, com a mesma mutação, né, que é essa mutação no multi-YH a 536A para G. E aí, a gente achou, será que isso é uma coincidência, né, a gente olhando no banco de dados, ligamos para os pacientes, todos os pacientes eram da região do Ceridol, e foi a partir daí que a gente começou essa hipótese de que poderia ser uma mutação com efeito fundador, pelo fato do Ceridol ter essa ancestralidade judeu, né, o hábito judaico é muito importante, é muito presente até hoje na população do Ceridol. Vários hábitos, inclusive dos casamentos com sanguíneos, é algo que, se a gente olhar o Rio Grande do Norte como um todo, o Ceridol, ele é muito peculiar para essas características de ancestralidade judaica. Então, uma das pacientes era muito engajada no grupo de pacientes da Liga, a gente, e ela tinha diagnóstico de câncer coloretal e de pólipos, né, de polipose, então a gente pegou essa paciente para ser a representante dos pacientes, então foi ela que começou a ligar para as pessoas da família dela, todo mundo é aparentado, a gente descobriu isso à medida que a gente foi fazendo a pesquisa, e a gente descobriu realmente que, então aí é só dizendo que a Nova Holanda, né, o Ceridol tem essa tradição desde 1630, não vou falar muito disso, mas o que aconteceu foi que essa família número um, foi a primeira família que a gente teve acesso, a gente viu muitos casamentos com sanguíneos, né, em várias gerações, o que é, o que a gente já atenta para uma síndrome de traço recessivo. E quando a gente olha no NCCN, portadores de mutação no gene multi-YH em heterozigose, a gente não sabe o que fazer com esses pacientes. Então, quando é homozigose, né, bialélico, os dois alelos têm mutação, esse paciente vai ter polipose, e essa polipose pode eventualmente evoluir para câncer coloretal, na maioria das vezes. Mas assim, a penetrância é completa, vai ter polipose. No indivíduo heterozigoto, que só tem apenas um alelo, a literatura é muito controversa, a gente não sabia se existia um risco para ter polipose, para ter câncer de mama, etc. Então, aqui são só para ilustrar, né, a gente confirmou, já que é uma mutação e efeito fundador, isso ajuda a gente na parte técnica, a gente não precisa fazer um painel todo, por genotipagem mesmo, naquela região, a gente desenhou primers para aquela região onde está a mutação, e por um sequenciamento capilar, a gente decidiu fazer forward e reverse, mas poderia ter sido somente um dos dois, a gente consegue identificar a presença ou a ausência dessa mutação, nessa posição específica do genoma desses pacientes, né. Então, aqui no caso, a gente tem um heterozigoto, o homozigoto é variante, e o que a gente percebeu é que de 104 indivíduos genotipados, 51 não tinham o alelo, 47% tinha um alelo, né, então eram heterozigotos, e 6 eram os homozigotos. Então, a gente hoje já tem 157 indivíduos sequenciados, eu não tive como atualizar esses dados, a gente está organizando esses dados para a publicação, né, e além da presença dessa mutação em heterozigose, no multi-YH, que é uma mutação patogênica, né, de classe 5, alguns indivíduos ainda tinham VUS associados, então essa paciente, especificamente, ela teve um diagnóstico muito complicado, certo, de câncer de fígado, aqui, ó, parêntema hepático, ela fez o Foundation Medicine para ver alvo terapêutico, né, então o TMB dela é muito baixo, 3, micro satélite estável, e nenhum alvo terapêutico abordável, mas aqui, ó, o Foundation One conseguiu identificar a presença da mutação, né, e além da mutação em multi-YH, ela ainda tinha mutação no SDHA, tá, que era uma mutação, era um avuso, provavelmente patogênica, certo, então essa paciente, nenhuma terapia, que ela já está, eu acho, na quarta linha terapeuta, já fez diversas, diversas cirurgias, biópsias, mas ela ainda não, não existiu nenhuma terapia efetiva, alvo, né, e efetiva para a remissão, né, da doença. Então, identificando essa população, né, até agora 157, a gente parou a genotipagem por causa da pandemia, né, do Covid-19, a gente pretende aumentar esse N para até 400 pacientes, e a gente pretende fazer, né, estudos que vão partir dessa população, porque como eu mostrei para vocês, os heterozigotos, a gente não sabe o que fazer com eles, não existe um guideline, por quê? Eles são de difícil diagnóstico, porque como eles têm um risco, mas é um risco não tão alto, é difícil a gente conseguir identificar por testes genéticos os heterozigotos. Então, a gente tem uma população identificada de heterozigotos muito grande, que a gente pretende fazer esses estudos, até mesmo de acompanhamento com imagem de colonoscopia, de mamografia, ultrassom de abdômen, para ver o que que vai, o que que eles desenvolvem, né, o que que possivelmente esses heterozigotos podem desenvolver como tipo de câncer ou não, né, até tumores benignos também. Então, alguns grupos da Holanda têm alguns estudos com desenho parecido, a gente até entrou em contato com eles, eles têm interesse também em participar de uma colaboração, porque é uma mutação com frequência muito alta na população holandesa também. Então, como conclusão, a frequência alélica, né, do menor alélo, no 1,000 genomes, é de 0,002%, 0,002%, né, seria 0,002%, e nessa população, na nossa população, deve ser ainda maior essa frequência, e a gente vai seguir clinicamente esses pacientes heterozigotos, tá? Então, tá vendo, foi rápido. E essa terceira síndrome também vai ser rápida, gente. Então, a outra síndrome recessiva, que a gente estuda, são pacientes com xeroderma pigmentoso, variante. Então, são sete grupos de complementação do xeroderma pigmentoso. A nossa população, a gente identificou um paciente com XPC, que é um gene no xeroderma pigmentoso, uma mutação no gene XPC, e três famílias XPV, tá? Então, é uma doença doossômica recessiva também, e esses pacientes, eles têm uma predisposição a câncer de pele, principalmente não melanoma, a base celular e carcinoma epidermóide, mas também eles podem ter diagnóstico de melanoma mais precoce do que a população em geral. Rapidinho, gente. falou que não sabe. Tô quase acabando. Então, esses pacientes, eles são do xeroderma também, então, mais uma vez, esse traço recessivo, esses alelos, eles estão presentes na população numa frequência muito baixa, né, mas o quanto mais a presença de casamentos com sanguíntios, maior a probabilidade estatística desses alelos se encontrarem no mesmo indivíduo, né, então, o nosso primeiro paciente, a gente tem autorização pra mostrar o rosto deles, tá, gente, deixar bem claro isso, o comitê de ética autorizou, e eles assinaram o consentimento, e por que que a gente mostra o olho, por que que a gente não cobre? por ser uma síndrome que afeta todo o tecido, né, todo o tecido não consegue reparar, ou, é, não é reparo, é, ai, gente, até agora eu esqueci, é, é translesão, eles toleram, é, como essas lesões da, da ultravioleta, os dímeros de pirimidina, no DNA, eles são tolerados em todo o tecido, então o olho desses pacientes também é um tecido muito acometido, eles perdem a visão rapidamente, eles não usam, é, a proteção adequada, não é qualquer tipo de óculos, né, no olho, então por isso que a gente mostra o rosto como um todo, inclusive os olhos, tá, então esse paciente nosso, ele faleceu em decorrência de uma metástase no sistema nervoso central, uma metástase que era decorrente de um carcinoma epidermoide, tá, ele começou aos 10 anos de idade a ter os sintomas, é, normalmente esses pacientes, eles têm um diagnóstico precoce, por ser uma síndrome que o fenótipo, a manifestação clínica é muito evidente, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o dermatologista já dá um diagnóstico clínico de xeroderma pigmentoso, e já orienta aquele paciente a não ir para o sol e a não olhar para o sol e viver uma vida mais noturna, mas na nossa região isso é quase impossível, né, a gente está aqui na próxima linha do Equador, onde o sol, ele é muito forte, né, principalmente os níveis de UVB, e que a maioria desses pacientes, eles têm, eles tentam ter uma vida normal por não terem um suporte multidisciplinar tão presente, né, no acompanhamento clínico deles. Então, eles acabam desenvolvendo esses múltiplos cânceres de pele, eles tiram, então, em média, 20 a 25 vezes ao ano, eles vão à liga tirar pequenos tumores de pele, normalmente é o cirurgião de cabeça e pescoço que faz essa exérise, então, esse segundo paciente já tem uma outra mutação, e é também da região do seridói, tá, mas não é a mesma mutação do primeiro paciente, tá, é uma região diferente, o tipo de troca é diferente, e foi aí que a gente chegou, a partir desse paciente, a gente chegou nessa comunidade de montanhas, que é ali perto de Pedro Velho, certo? Aqui, ó, não sei se vocês conhecem essa parte da estrada, indo ali pra Pedro Velho, né, que tem esse túnelzinho, é bem bonitinho, e essas famílias aí em montanhas, realmente é uma família que eram, eles tinham um core familiar antepassado único, mas que eles, eles souberam depois que a gente começou a pesquisa que as duas famílias eram uma única família só, né, eram relacionados, então, esses pacientes, eles, eles, hoje a gente sabe que eles vão à liga desde que são crianças, né, desde muito cedo pra remover, muitas vezes até precisa remover a cartilagem, quando a margem tá muito profunda, né, pra desenvolver para a remoção da lesão, e a gente tem, essa, é a paciente mais jovem que não tem mais a visão, a visão dela já é comprometida, e é a única paciente que é XPC, né, ela é xeroderma pigmentoso do tipo C, então, ela tem deficiência de reparo da lesão no DNA, e não de tolerância à lesão, então, a gente pode ver que o fenótipo dessa paciente, ela é bem mais severa do que os outros pacientes que já estão na idade adulta, né, e que tem ainda visão, que, assim, a gente vê que eles removeram muita lesão, mas que são pacientes que levam a vida, fazem tudo, que, assim, trabalham, enfim, e essa paciente não, ela realmente tem um quadro mais acentuado, então, é um casamento consanguíneo, aqui a gente consegue ver, né, e ela é a nossa paciente que tem mutação no gênio XPC, que é uma mutação nova, que eu não coloquei aqui, mas é uma mutação também não descrita, né, em homozigose. Então, o XPV é uma doença rara que a gente está tendo a oportunidade de estudar também, né, a partir do acompanhamento dessas famílias, a gente conseguiu, a Prefeitura de Montanhas era nossa parceira nesse projeto, a gente conseguiu prioridade de atendimento para esses pacientes, aquela, eu devia ter colocado a logo, mas a UVline que faz camisetas de proteção UV, aquelas camisas que a gente vai para a praia, eles doaram uma caixa de camisas para eles e o ISDIN, um laboratório espanhol, através da Prefeitura de Araras, em Goiás, que tem outra família XPV, eles deram vários protetores solares com fotoliases, que são a proteção sem, a gente conseguiu também trazer uma doação para esses pacientes e a gente tem trabalhado com eles nesse sentido de mostrar a importância de não ir para o sol, a menininha está sendo, conseguiu, a gente conseguiu uma professora à noite para ela em casa, ela não precisa mais ir para a escola, então a gente está aos poucos tentando também não só estudar no sentido de estudar a parte clínica, biológica, molecular, mas também auxiliar, ajudar de alguma forma essas famílias, tanto no Ceridó, as famílias MAP, quanto as famílias XPV. Então é isso, gente, quero agradecer muito, eu falei muito tempo, mas eu adoro falar sobre isso, eu tenho paixão pelo que eu faço e estou disponível para perguntas ou curiosidades, o que vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Obrigado pela apresentação, Cris. Está aberto para perguntas, pessoal, tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Bom, enquanto o pessoal não se candidata, deixa eu parar aqui a denovação. Então, você se colocou